Salve, salve senhoras e senhores Spider, o leigo na área e hoje eu tô com uma coisa diferente. O vídeo anterior também tava na segunda parte, pelo menos. Aí eu não sei se quando eu fiz a junção dos vídeos ele manteve a mesma qualidade no áudio ou se deu alguma diferença. Mas tem alguma coisa diferente no áudio, se é que vocês conseguem perceber, né? Não sei se dá pra perceber, não sei se é nítida essa diferença. Deixa eu só fazer um negócio aqui diferente e eu vou tentar fazer uma coisa mais diferentizinha. Aqui eu acho... Aqui. Que daí eu vou tentar olhar mais pra câmera em si do que pra tela. Aqui. Eu acho que é aqui. Tá, beleza. Dá pra ver ali se acontecer alguma coisa, mas eu tô olhando mais pra câmera. Aí eu acho que eu tô olhando mais pra câmera. Dia, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, às 17 horas, 16 minutos e alguns segundos. Pulando pras 17 minutos agora. Não dá pra dizer agora qual que foi o vídeo anterior, porque tem muito vídeo que eu já... Tá em espera pra ser publicado, né? Tá programado pra se tornar público. E o último vídeo que eu publiquei pra aparecer, pra se tornar público, deu pra dia... Tantos de agosto. Deixa eu só confirmar aqui. Dia de agosto. Junho. Julho, agosto. Dia 3 de agosto, às 11 e 15 da manhã. Tá em... E hoje... Ó, presta atenção. O último vídeo que eu publiquei... A moto passando na rua, tá? Relaxa. O último vídeo que eu publiquei... Tá programado pra... Pra se tornar público dia 3 de agosto. Tá? E eu publiquei ele... Eu acho que dia 6, dia 5, dia 3 de junho, mês 6. Então, tem mês 7, mês 8 ainda. Antes desse aqui ser publicado. Tá? Então, eu acho que esse aqui vai... Vai aparecer público. Vai se tornar público lá por dia 17 do 8. E hoje ainda é dia 8 do 6. Tá? Só pra vocês terem uma breve ideia. Uma breve noção do que tá acontecendo. Tá? É... De volta, algo diferente no áudio. E... É isso. Tá? Quero trazer hoje... Aquela apresentação que eu tinha mostrado no vídeo anterior. E... Hoje eu não trouxe a minha VDN. Eu tô usando a Bíblia que tava aqui na igreja. A mesma que eu usei aquele dia. Tá? Justamente porque eu não trouxe a minha VDN. E eu sei que em alguma versão da VDN tem também a história do D. Nelson. A história do Alderí Nelson Rocha. Não tenho certeza se é na Santa Bíblia. Não tenho certeza se na Santa Bíblia Beriana também tem uma parte da história. Eu sei que ele também traz uma parte da sua própria história. Assim como... Como nessa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida. Tô falando isso pra trazer um disclaimer. Mesmo que... É... Com algumas semanas de... De... De decorrência do vídeo anterior. Mas de volta. Eu tô fazendo esses vídeos com muita antecedência. Certo? O... Aquele vídeo eu acho que eu gravei dia 3, dia 6. Não tenho certeza. Do mês 6. E hoje é dia 8 do mês 6. Então pra mim não tem tanto tempo de diferença assim, saca? Pra mim tá sendo um dia logo depois do outro. É pra publicar que tá demorando um pouco mais. Demorando cerca de semanas. Ou no meu caso atual, meses. Pra frente. Pode ser que eu comece aí, mais aí pra frente. Começar, tipo, ocupar vídeos toda quarta e sábado. Quarta e sábado. Ou sei lá, segunda, quarta e sexta. Aí vocês me digam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Tá? Mas enfim. Eu vou ler. Então se você tiver uma Bíblia parecida com essa. Uma... Sei lá. Deixa só eu confirmar aqui. Uma nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. SBB. Você também vai ter acesso a isso que eu vou ler aqui. Mas se você não tem essa Bíblia, você tem qualquer outra. E você provavelmente não vai ter acesso a esses textos aqui que eu vou ler agora, tá? Então sim, vai ser um vídeo um pouco mais enfadonho, porque eu acho que não vai ser tão dinâmico, igual os outros vídeos, que eu exponho mais meus pensamentos do que leitura em si. Exceto aqueles que são leitura da Bíblica, né? Ah, é verdade. O microfone principal geralmente fica na parte de baixo do celular, né? Bom, mas enfim. Agora eu já comecei assim. Agora eu vou continuar assim até o fim. Leitura, então, a partir de agora. A apresentação. É com sentimento de gratidão a Deus que a Sociedade Bíblica do Brasil entrega à Igreja Brasileira e aos leitores da Bíblia em geral A Nova Almeida Atualizada, que resulta de uma profunda revisão e atualização da consagrada tradução de Almeida, particularmente do texto da Almeida Revista e Atualizada. Então já existe uma Almeida Revista e Atualizada, ARA. Essa que eu tenho em mãos é Nova Almeida Atualizada. É uma renovação da revista e atualizada. O legado de Almeida. João Ferreira Anes de Almeida, português, pastor da Igreja Reformada Holandesa, atuando na localidade da Batávia, na ilha de Java, hoje Indonésia, fez e publicou a primeira tradução completa do Novo Testamento ao português em 1681. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu me espantei de ser tão antigo essa versão de João Ferreira de Almeida. Hoje Indonésia fez e publicou a primeira tradução completa do Novo Testamento, ao português em 1681. A maior parte da tradução do Antigo Testamento também foi obra de Almeida. Quando faleceu em 1691, Almeida havia traduzido apenas até Ezequiel 48, 21. de modo que, quem concluiu a tarefa foi um colega dele, um pastor holandês chamado Jacobus Opdenacker. Perdão pela pronúncia, eu não tenho nem noção de como pronuncia isso. No entanto, a Bíblia completa somente viria a ser publicada em 1748. Esta tradução, com revisões e atualização ortográfica, mantém-se viva na edição conhecida como Almeida Revista e Corrigida. Ah é, antes de passar para o próximo parágrafo, deixa eu ler o que está lá em Ezequiel 48, 21. Só para satisfazer não só a minha curiosidade, mas como a curiosidade de quem está acompanhando também, que eu acho que ficou curioso para saber. Você deve ter corrido na tua Bíblia aí para ver o que está escrito lá, mas deixa eu pegar aqui também, que eu também fiquei curioso. Isaías e Jeremias. Jeremias, 48, 21. Ele morreu traduzindo 48, 21. Segundo texto aqui. Não necessariamente traduzindo literalmente, mas... Ele estava nessa parte do texto quando ele morreu. 26, 38, 48, 48, 48, 21. O juízo veio também sobre a terra da planície, sobre Rolom, Jaza e Mephahat. O juízo veio sobre essas terras. Interessante. Bom, eu não quero fazer comentário nenhum sobre isso, afinal de contas é uma pessoa que faleceu, né? Por mais que tenha sido há, sei lá, 2.000, 1.900, 1.800, 1.700, 1.600. Aproximadamente 4 séculos, 400 anos. Ele, infelizmente, faleceu, mas... Ele começou a tradução da Bíblia em 1611. Não, ele apresentou a primeira tradução completa em 1681. E ele levou 10 anos traduzindo de Gênesis a Ezequiel. O cara trabalhou 10 anos pra traduzir essas... E, cara, a questão da tradução, eu achei que não ia ser tão dinâmica assim. Eu juro que eu achei que não ia ser tão dinâmica assim, mas... Vamos lá. A tradução não é simplesmente você pegar e trazer uma palavra e, sei lá, trazer o equivalente dela na língua que você tá... na tua língua nativa, né? Porque, dependendo da palavra, do hebraico pra o português mesmo, nossa, tem muitas traduções possíveis, sabe? Do grego pra o português, do hebraico pra o português, tem muitas traduções possíveis. Então, desculpa o barulho de fundo, é o pastor que tá trabalhando lá na parte de baixo da igreja. Tá sendo construído novos banheiros, porque houve a necessidade, então, apela-se pra construção. Enfim. Não é simplesmente transliterar. É traduzir, e o trabalho de tradução é bastante complicado. Porque, dependendo da forma como você traduz o texto, você acaba subvertendo o que o texto original queria dizer. Então, o trabalho de tradução precisa ser extremamente minucioso. Então, dez anos pra traduzir de Gênesis a Ezequiel é pouco, é curto tempo. Igual o pastor Alderí Nelson Rocha. De 1981 até 2013. 1981. 1981, 2001, 2011, 2012, 2013. 33 anos de trabalho. Enfim, vocês revejam o vídeo em que eu falo sobre isso e comparem lá. Tá? Então, você vê. De dez anos pra 33 anos é uma diferença boa. Só que, ainda assim, a questão do pastor Alderí Nelson Rocha é diferente, porque ele diz, na Bíblia dele, que ele comparou a tradução que ele fez com mais de 115 versões atuais de Bíblias, né? Não só na língua portuguesa, mas eu acredito que ele tenha fuçado em outros idiomas também, pra tentar trazer uma tradução, a tradução que ele traz, enfim. Bom, fechando essa parte, vamos pro próximo parágrafo daqui. A Almeida, revista e atualizada, é fruto de um trabalho de revisão do texto de Almeida no Brasil. Surgiu da... Ah, é, outra coisa. Eu achei que ele era brasileiro. A versão João Ferreira de Almeida. No Brasil, né? Não, na verdade, não. Aqui não fala. Aqui não fala onde que ele nasceu. Devia trazer uma nota a respeito disso, mas não traz onde que ele nasceu. Só fala que ele era pastor da Igreja Reformada Holandesa. Então, ele era holandês, talvez? João Ferreira Anes de Almeida. Não sei onde que ele nasceu. Bom, eu sei que você vai pesquisar e depois que você pesquisar, traz aqui nos comentários, tá? Sei que eu tenho um computador aqui do meu lado também, mas eu vou deixar essa tarefinha pra você. Vamos lá. A Almeida Revista e Atualizada é fruto de um trabalho de revisão do texto de Almeida no Brasil. Surgiu da percepção de que o antigo texto de Almeida já não falava com naturalidade ao povo brasileiro. Assim, a comissão revisora, integrada por iminentes biblistas e vernaculistas brasileiros, se propôs a oferecer aos leitores brasileiros um texto bíblico em linguagem de hoje, sem desnaturar certa linguagem bem antiga e tudo sem fugir ao original. Se você assistiu essa parte olhando pro vídeo, você percebeu que eu fiz aspas aqui, né? Então, vamos lá. Em linguagem de hoje, sem desnaturar certa linguagem bem antiga e tudo sem fugir ao original. O que isso quer dizer? Bom, discussões nos comentários. Embora tivesse sido concluída em setembro de 1956, 1956, a Almeida Revista e Atualizada foi somente publicada em 1959. Foi publicada numa segunda edição com pequenas modificações em relação à primeira em 1993. Próximo parágrafo. A atualizada caracteriza-se pela retenção do estilo clássico de Almeida, pela correção de pequenos lapsos encontrados na antiga tradução e, também, pela facilidade de leitura em voz alta. Os revisores deram especial atenção aos desagrados cacofônicos, ou seja, combinações de palavras que não soam bem quando lidas em voz alta. Assim, por exemplo, a frase Porque ali se vê o fim de todos os homens, de Eclesiastes 7, 2, foi alterada para Pois naquela se vê o fim de todos os homens. Para impedir que, na leitura, em voz alta, se forme o nome Alice. Que piadinha. Gente, vamos dar uma pausa aqui. Porque ali... Quer ver? Cadê? Porque ali se vê o fim de todos os homens. De onde que eles tiraram Alice? Só se for uma leitura corrida, tipo, maratonista. Igual eu fiz na outra vez. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Cara, não faz sentido ter o nome Alice aqui, cara. Eu acho que eles quiseram fazer uma piadinha, cara. Não é possível. Não, eu vou mostrar o texto para vocês. Quem tem o texto em mãos aí vai poder olhar com clareza. Deixa eu mostrar o texto aqui para vocês. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Alice. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Gente, isso eu achei bizarro. No mínimo. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Meio sem noção, mas... Enfim. É, é um cuidado a mais que eles tiveram. Querendo ou não, faz... Querendo ou não, faz sentido até. Querendo ou não, faz sentido. Mas eu acho que eles colocaram isso mais como piadota do que como... Ah, uma piada interna? Vamos colocar aqui para ver se alguém pega essa piada interna. Só pode, cara. Só pode. Aí tem aqui um novo parágrafo com uma nova introdução. Vamos dizer assim. O projeto da nova Almeida atualizada. Passado mais de meio século desde a publicação da Almeida revista e atualizada, a Sociedade Bíblica do Brasil entendeu que era tempo de fazer uma nova atualização para tornar o texto de Almeida mais compreensível aos leitores de nosso tempo. No entanto, tal decisão não poderia ser tomada de forma unilateral. Assim, representantes de igrejas foram convidados para uma reunião na sede da Sociedade Bíblica do Brasil em outubro de 2012. Esses representantes de igrejas acolheram a ideia com entusiasmo e ajudaram a formar os parâmetros da revisão. Constituída uma comissão de revisão, integrada por especialistas do corpo funcional da própria Sociedade Bíblica do Brasil, o trabalho foi oficialmente iniciado em setembro de 2013. Após o exame de cada versículo à luz dos textos originais, a comissão passava a considerar alternativas para a atualização da linguagem. Depois de obtida uma redação semifinal, a comissão se reunia para a leitura dos textos em voz alta para que pudesse verificar a legibilidade e a sonoridade dos textos. Diante disto, a nova Almeida atualizada se apresenta como o texto ideal para uso na igreja, particularmente no culto. No entanto, esta edição também é apropriada para a pregação, para o estudo acadêmico, para a leitura particular e para a memorização. Alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui. O principal que eu gostaria de destacar aqui, na verdade, é o seguinte. integrada por especialistas do corpo funcional da própria Sociedade Bíblica do Brasil. Se várias igrejas foram consultadas, por que essas mesmas igrejas não foram consultadas depois, quando O texto pré... A redação semifinal estava pronta. Tipo... Vamos ver se eles aceitam que nós façamos uma tradução. Mas depois que a tradução está pronta, vamos ver se eles aceitam a tradução. Não foi isso que aconteceu. Por que é que isso não aconteceu? Bom, eu mesmo posso tentar trazer uma resposta quanto a isso. Eu imagino que... Foi o próprio pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil que discutiu entre eles mesmos. Porque, cara, pensa. Eu gosto de... Eu gosto de um tipo específico, muito específico de azul. Outra pessoa gosta de um tipo mais específico de vermelho. Outra pessoa pode gostar de rosa. Sei lá. Outra pessoa pode gostar de branco. Outra pessoa só usa roupas pretas. Gosta de preto. Então, tipo... Já imaginou que salada que ia ser se eles mostrassem realmente essa tradução semifinal para todas as igrejas? Para ver qual é a opinião de cada uma dessas igrejas? Eles não iam ter conseguido finalizar essa obra. Eles iam estar em discussão até hoje. Muito provavelmente. Então, é um pouco errado. Nem equivocado seria a palavra certa, nem errado. Mas eu acho que eles podiam ter chamado pelo menos um representante mais afiado, vamos dizer assim, de cada denominação para daí compor essa mesa da própria Sociedade Bíblica do Brasil. Nem que fosse... Itinerante, de forma itinerante. Tipo, a gente vai colocar vocês como parte integrante da Sociedade Bíblica do Brasil apenas para fins de debate em relação à versão que nós estamos querendo apresentar. Depois vocês não serão mais parte da Sociedade Bíblica do Brasil a não ser que nós os recebamos como membros integrais da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma coisa que podia ter acontecido. Eu acredito que podia realmente ter acontecido isso. Mas não aconteceu. E eu acho um pouco esquisito. Errado. Cara, dizer que é errado é muito forte. Não dá para dizer que é errado. Porque tem essa contraparte também. A discussão ia acontecer e poderia ser acalorada e ia acabar não acontecendo a entrega da revista Almeida Revista e Atualizada. Então, eu acho que por isso eles decidiram fazer um clubinho entre eles, vamos dizer assim, e passaram essa revisão do jeito que ela está atualmente. Almeida Revista e Atualizada. É, eu acho que é isso. A nova Almeida Atualizada. Enfim, continuando aqui o próximo parágrafo, pode ser que tenha deixado passar um detalhe ou outro. Se você percebeu um detalhe ou outro que eu tenha deixado passar, por favor, comentários. Beleza? Eu não prometo, mas eu acho que algum dia desses eu vou pegar um dia específico só para ver os comentários. De volta, não prometo nada. Mas, quem sabe? Beleza? Por isso é importante que vocês comentem bastante aqui embaixo, tá? Memorização. Próximo parágrafo. Em agosto de 2016 foi publicada a primeira etapa dessa atualização do texto de Almeida, na forma de uma edição experimental ou provisória, contendo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Essa publicação se destinava a compartilhar o trabalho em andamento e colher reações e sugestões de pastores, líderes de igrejas, estudiosos e leitores em geral. A reação foi amplamente positiva e muitas sugestões valiosas foram recebidas. Assim, esta atualização do texto de Almeida passa a ser um trabalho colaborativo entre a sociedade bíblica do Brasil e as igrejas do Brasil, em especial aquelas que leem a Almeida Revista e Atualizada. Ah, comentários pessoais. Ah, agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Referências, meu amigo, referências. E, cara, eles fizeram. Uma coisa que eu critiquei no parágrafo anterior, eles retificaram, ratificaram, no parágrafo seguinte. Que legal. É bom saber que teve esse contato entre a sociedade bíblica do Brasil e as igrejas do Brasil em geral. É interessante ver isso. Eu achei que, igual eu mencionei anteriormente, eu achei que eles tinham feito um cubinho e decidido entre eles e que se lasque o resto, vamos dizer assim. Mas eles recolheram, então, sugestões. Massa, legal. Próximo parágrafo. Após quase quatro anos de trabalho, de intenso trabalho, a atualização foi dada por encerrada no final de julho de 2017. Passou a ser chamada de nova Almeida atualizada. Então, você vê. Eles... Quero ver se eu acho aqui. O trabalho foi oficialmente iniciado em setembro de 2013. Daí, depois obtida uma redação semifinal. Não fala a data. Daí, em agosto de 2016, foi publicada a primeira etapa dessa atualização. Provavelmente, talvez, a redação semifinal, como uma forma de Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Pode ser? Não sei. Não fala aqui. Pelo menos, até onde eu li, né? Vai que eles falam sobre isso também na próxima parte, né? Então, você vê. Eles começaram em 2013. Em 2016, foi publicada a primeira etapa. E em mês 7 de 2017, eles finalizaram o trabalho todo. Com quase quatro anos, o texto fala, né? Foram três anos e agosto, setembro. Três anos e dez meses. E dez. Dez meses. Três anos e dez meses pra... Pra poder... Finalizar. Legal. Agora, mais uma... Mais uma nova parte da leitura, vamos dizer assim. Eu tô parando igual tá aqui. Aquela parte em negrito aqui em cima. Daí a outra parte em negrito mais aqui embaixo. E agora essa outra parte em negrito aqui. Tá? E... Não comecei assim, mas de uma parte pra frente eu tô fazendo comentários que eu acho que possam ser feitos antes de cada novo parágrafo. Base textual. Como costuma acontecer em projetos de tradução e revisão da Bíblia, que são patrocinados pelas Sociedades Bíblicas Unidas, também a nova Almeida atualizada foi baseada nas edições mais recentes dos textos bíblicos nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Para o Antigo Testamento fez-se uso da Bíblia hebraica Stuttgartensia. Para o Antigo Testamento fez-se o uso da Bíblia hebraica Stuttgartensia, editada entre 1967 e 1977. Dez aninhos também. Como esta Bíblia hebraica é essencialmente a reprodução do assim chamado Códice de Leningrado, copiado em 1008 d.C., foi em 1008 d.C., você vê. Foi necessário levar em conta também o aparato crítico dessa edição, que registra leituras em hebraico que aparecem em manuscritos mais antigos, incluindo os que foram encontrados na região do Mar Morto e o texto de traduções como a Septuaginta e a Vulgata, entre outras, que podem refletir um texto hebraico anterior ao texto maçorético do Códice de Leningrado. Vocês com certeza vão pesquisar tudo isso que eu falei aqui, que eu mencionei, e vão trazer comentários sobre a Bíblia hebraica Stuttgartensia. Stuttgartensia. Perdão pela pronúncia, gente. Não sei pronunciar. Eu mal sei pronunciar o português Brasil, quanto mais outros idiomas. É bom deixar isso bem claro. Paiter o leigo, né? É sempre bom mencionar. O Códice de Leningrado. Por favor, pesquisem e tragam sobre aqui nos comentários, que comentários completos, ou mesmo completos, mas que sejam grandes o suficiente, eu trago aqui a leitura e dou os créditos a quem... Portanto, não façam nomes bizarros, tipo 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 30, como nomes. Mas coloquem nomes próprios, ou mais próximos disso. Tipo, Maria. Para eu poder saber que foi a Maria que escreveu o comentário, não um número aleatório qualquer. É isso que eu quero dizer. Ou sobrenomes. Eu uso o meu sobrenome, Paiter, né? Paiter o leigo. Mas, enfim. Só para eu poder saber quem que escreveu o comentário, tá? Então, a Bíblia hebraica Stuttgardensia. O Códice de Leningrado. E textos mais conhecidos, não tão conhecidos assim, talvez, mas mais conhecidos como a Septuaginta e a Vulgata. Os Pergaminhos do Mar Morto, que são bastante comentados, mas que eu mesmo nunca vi nenhum, nunca li nenhum. Nem a versão original, porque eu não saberia lê-la, mas eu ia achar bastante interessante vê-la, pelo menos. Nem traduções desses manuscritos. Eu gostaria muito de ler essas traduções dos manuscritos do Mar Morto. Seria uma boa leitura, eu acho. Se vocês souberem onde é possível achar essas traduções dos manuscritos do Mar Morto, por gentileza, podem trazer aqui nos comentários também. Tá chovendo agora? Eu não sei se tá dando pra ouvir. Mas, enfim. Próximo parágrafo. Para o Novo Testamento, o texto-base é a quinta edição do Novo Testamento Grego, de 2014, que traz pequenas modificações em relação a edições anteriores, particularmente nas chamadas Cartas Católicas. Nesse sentido, a Nova Almeida atualizada é a primeira tradução do Novo Testamento ao português que incorpora esses avanços na pesquisa relacionada com o texto original grego. Uma das mudanças significativas aparece em Judas, versículo 5, onde o título Senhor deu lugar ao nome Jesus. Vamos ler lá? Já que acabou esse parágrafo. Aproveita o incêndio que acabou o parágrafo e já vai começar um novo tópico, inclusive. Tópico. Essa é a palavra que eu não lembrei na vez passada. Vai começar um novo negrito, vamos dizer assim. Um novo tópico. Judas, versículo 5. Judas 5. É porque Judas é um capítulo só, então não faz sentido falar capítulo 1, versículo 5. 1, versículo 5. Segundo Timóteo. Primeiro Pedro. Tiago, Pedro, Pedro, João, João, João. Judas. Quero ver. Apocalipse. Primeiro Pedro. Primeira Pedro. Segunda carta de João. Judas. Nossa, a carta de Judas é tão curtinha que dava pra ler ele inteiro aqui. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Os que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É o versículo 5 que foi alterado, né? É uma pena que eu não trouxe a minha versão de Nelson aqui pra poder comparar. Mas vamos lá. Eu sei bem certinho onde é que tá... Eu já achei aqui, ó. Não parou, tá. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que o Senhor, Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso é o que estava escrito anteriormente. E agora, de acordo com o que tá aqui, Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Foi tirado o termo Senhor e foi colocado o termo Jesus no lugar. Eu acho que o Senhor, nesse contexto aqui, se encaixaria um pouco melhor, porque Jesus não era nascido no êxodo dos israelitas do Egito pra terra prometida, né? Eu acho, pelo menos. Eu acho que Jesus foi nascer só uns dois mil anos depois, antes de... Depois que o povo saiu do Egito, cerca de mil e oitocentos anos, né? Do povo ter saído do Egito, pra terra prometida, e da terra prometida até Jesus Cristo. Foi mais ou menos mil e oitocentos, mil e oitocentos anos. Enfim. Mas, foi a tradução que eles decidiram manter aqui. Tópico. O princípio da tradução. A comissão responsável pela nova Almeida atualizada teve em mente o mesmo propósito dos revisores que prepararam a Almeida revista e atualizada no século passado, apresentar um texto clássico numa linguagem atual. Assim, foi mantido o princípio de tradução formal que caracteriza a Almeida. No entanto, como o objetivo é oferecer um texto de fácil compreensão, foi adotada a conhecida norma formal ou literal, sempre que possível, dinâmico, sempre que necessário. O texto resultante corresponde à norma padrão do português que é escrito no Brasil hoje. Então, tipo, em vez de falar tu, fala você. Em vez de falar vós, fala vocês. Coisas assim, sabe? Eu suponho. É, basicamente isso. Porque vocês viram lá, vocês sabem, não sei o que, vós sabeis, que eu acho que seria o texto, o texto oficial, né? Vós sabeis que... Tá, vamos lá. Próximo parágrafo. A nova Almeida atualizada é fiel aos originais, ou seja, resulta do exame dos textos originais com a adequada reprodução do seu significado. No entanto, procurou-se ao mesmo tempo ser fiel ao leitor, levando em conta a assim chamada dupla fidelidade. De nada adianta ater-se por demais a forma do original, se a tradução resultante fosse obscura para o leitor de hoje. Assim, a pergunta norteadora foi esta. O leitor será capaz de entender o texto sem ter de recorrer ao dicionário? Eu vou para o próximo parágrafo já, que daí eu faço um comentário sobre isso. Um exemplo dessa fidelidade ao leitor é o tratamento dado a expressões idiomáticas, que, em geral, permanecem um tanto obscuras se traduzidas literalmente. Muito melhor e mais adequado é traduzir o seu significado, caso não se encontre uma expressão equivalente em língua portuguesa. Um exemplo é Deuteronômio 31,16, em que a expressão dormir com os pais pode até mesmo se prestar a equívocos, foi traduzida simplesmente por morrer. Tá, entendi. Dormir com os pais eu achei que ia falar sobre outra coisa nesse contexto aqui, mas falou sobre morte. Beleza. O leitor será capaz de entender o texto sem ter de recorrer ao dicionário? Cara, isso eu acho que foi totalmente desnecessário, porque isso torna o povo muito preguiçoso, sabe? É até por isso que eu deixo algumas coisas para vocês pesquisarem. O que eu falo, né? Tragam nos comentários aqui embaixo, não sei o que, parará. Porque assim vocês não se tornam preguiçosos. Eu não dou todas as informações para vocês, né? Eu trago as informações que eu penso ali na hora e que eu reflito sobre, ou a mesma que eu leio, mas mais informações fica a cargo de vocês pesquisarem sobre, sabe? E se preciso até dicionário, por que não? Hoje em dia o Google dá tudo na mão e eu acho isso até muito prejudicial, inclusive, porque tem tornado o povo burro. Essa é a verdade. Ah, mas a língua é viva, a linguagem é viva, então ela se transforma conforme as pessoas falam. E se as pessoas pararem de falar? O texto escrito se modifica conforme as pessoas vão escrevendo. E se as pessoas pararem de escrever? Dependerem de corretor para tudo. Porque hoje em dia, para para pensar, não são as pessoas que escrevem, é o corretor que escreve para as pessoas. Porque a maioria das pessoas usa corretor em tudo. Isso emburrece as pessoas, sabe? Ah, mas é que hoje em dia não precisa tanto de linguagem informal, uma linguagem mais informal pode ser bem entendida, o que importa é o texto ser entendido, ser compreendido. Cara, eu não concordo com isso, porque o Twitter é uma boa prova disso. Um texto bem escrito é muito melhor do que um texto curto com poucas palavras que abre margem para N traduções. Traduções, para N traduções, não, para N... É, pode ser usado o termo traduções nesse caso. Mas, sabe, tipo... Às vezes a pessoa fala uma coisa com a intenção de falar exatamente o que ela escreveu, aí alguém lê aquilo com olhos maldosos e coloca uma outra intenção no texto que a pessoa escreveu, sabe? Então, eu acredito que quanto mais culto for o texto, não mais rebuscado talvez, mas quanto mais culto for o texto, não mais curto, mas culto for o texto, melhor ele vai refletir o que a pessoa realmente pensa, sabe? Eu acho que melhor vai refletir aquilo que a pessoa imagina, pensa, conjectura. Conjectura, olha só que palavra bonita! Que hoje em dia não seria usada nessa tradução, principalmente, porque as pessoas iam ter que recorrer ao dicionário para saber o que é a conjectura. Isso faz falta, muita falta. O vocabulário das pessoas está murchando em vez de aumentar com o tempo. E isso eu acho muito triste, sabe? Eu acho isso uma pena, realmente. E se você tem um vasto conhecimento na língua portuguesa, cara, sinta-se livre em me corrigir toda vez que eu erro aqui em alguma coisa, sabe? Subir para cima, descer para baixo. Eu acho que eu evito esse tipo de burrice. Eu acho que eu evito esse tipo de burrice, mas, cara, se eu falo isso, quem está do meu lado... Agora eu estou sozinho aqui. Agora eu estou sozinho aqui. Mas, geralmente, quem está do meu lado e vê eu falando assim, tem que subir para cima. Me corrija. Porque eu corrijo a pessoa também. Então, tipo, correção é sempre muito bem-vinda. E tem gente que não gosta de ser corrigido, muito infelizmente. Já comentei sobre isso, eu acho, hein? Eu já comentei sobre isso em um dos vídeos muito anteriores. Dá uma olhada no canal aí que eu acho que tem alguma coisa sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para... É, vou ter que deixar assim. Aí eu vou ter que mudar aqui. Vou ter que... Não, vamos para baixo. Aí. Aqui. E daí aparece... Ah, dá para puxar um pouquinho mais aqui lá? Pode. Está com 48 minutos já esse vídeo. Não, mas enfim. Vamos continuar aqui. Próximo tópico. Peculiaridades da Nova Almeida atualizada. Além de ser uma tradução essencialmente formal, que privilegia a compreensibilidade do texto, a Nova Almeida atualizada tem ainda outras características das quais se destacam as seguintes. E são 20. Já adianto aqui que são 20 características. Só que eu vou abrir um parênteses aqui já antes de ir para a próxima característica. É contraditório esse texto. Extremamente contraditório esse texto. Além de ser uma tradução essencialmente formal, não é essencialmente formal porque o texto anterior dizia lá... Quero ver se eu acho aqui. Dormir com os pais. Formal ou literal sempre que possível. Dinâmico sempre que necessário. Então não é essencialmente formal. É formal sempre que possível. Então aqui já desconsidera esse texto aqui. Já daria para desconsiderar esse texto aqui, me autocorrigindo, justamente por causa dessa contradição aqui. Uma hora fala que é formal sempre que possível, outra hora fala que é essencialmente formal. Poxa, como assim? Ou é formal ou não. E pelo que eu vi aqui, não tem muita formalidade aqui nesse texto. Não tem não. Quer ver um texto que eu li ontem, durante a leitura da noite? A leitura da noite que eu faço é uma leitura mais corrida, tipo, só os capítulos, sem comentário nenhum. E com oração, antes e depois. E eu faço no Facebook da igreja. Igreja do Evangelho Coatimilar Marisol. Acompanha lá, poxa. Eu acho que... Eu acho que vale a pena. Ah, tá. Beleza. Tá igual. Experimento e urina. Tá igual. É, mas mesmo assim, é formal nessa parte, mas eu fiquei com medo de olhar essa tradução aqui. Porque... Ela não é tão formal assim não, hein? Já adianto para você. Assim, tem gente que gosta de uma linguagem mais moderna, mais chique, assim, mas eu não sou muito fã, não. Então, vamos continuar o texto aqui. Primeira característica. Após um cuidadoso exame do texto nas línguas originais, foi possível corrigir pequenos lapsos encontrados no texto da Almeida Revista e atualizada. Neste particular, surgiu-se a pauta dos revisores do século passado, que também não hesitaram em retificar eventuais lapsos que encontraram. Exemplo disso é a correção de aqueles que leem para aquele que lê. em Apocalipse 1.3. Segunda característica. Notou-se a necessidade de introduzir ajustes devido ao avanço da exegese bíblica, em especial, vários aspectos relacionados com o grego koiné no Novo Testamento. Aqui ele não apresenta nenhum exemplo. Terceira característica. Ou característica número 3. No caso de palavras arcaicas que dificilmente serão entendidas sem consulta ao dicionário, procurou-se usar sinônimos mais fáceis. Ponto. Perdão. Vamos voltar ao texto aí. No caso de palavras arcaicas que dificilmente serão entendidas sem consulta ao dicionário, procurou-se usar sinônimos mais fáceis. Exemplo disso é o termo irrisão que na Almeida Revista e Atualizada aparece unicamente em Jó 12.4. Irrisão foi substituído por motivo de riso sem perda de significado. No entanto, termos clássicos da teologia como propiciação não foram alterados. O mesmo vale para outros termos consagrados como justificação, reconciliação, redenção, regeneração, entre outros. Cara, eles iam... Meu Deus, cara. Eles iam bagunçar a Bíblia inteira, cara. Ainda bem que eles mantiveram algumas coisas fiéis, cara, mas... Que bizarro! Eu fiquei com sério medo de ler essa... É até por isso que eu não tenho uma Bíblia dessa. porque eu já achava o texto bizarro. Com isso aqui, agora, pô, caramba, piorou ainda mais. Característica... Quarta... Quarta característica. Os pronomes tu e vós deram lugar a você e vocês, visto que hoje, no Brasil, dificilmente alguém se dirige a um público usando a forma de tratamento vós. No caso, vós. Não vós. Vós. No entanto, sempre que alguém se dirige a Deus em oração, como, por exemplo, nos salmos, a forma de tratamento é tu. Outro bom exemplo é a oração do Pai Nosso em Mateus 6, do 9 ao 13. Cara, tu é tu e é bastante utilizado principalmente na região sul do Brasil, principalmente pelos catarinenses, os catarinenses usam muito... O Catarina usa muito tu. Tu foste lá no lugar. Tu não foste. E... Eu acho que foi ruim eles terem tirado. Trocar tu por você, eu acho que não foi legal. Quinto... Quinta característica. Sobre os diálogos, levou-se em conta o registro linguístico, fazendo com que as pessoas se expressem num tom menos formal. No entanto, houve o cuidado com a adoção das formas de tratamento adequadas a cada caso. Davi chama o rei Saúl de Senhor em 1 Samuel 24, 9, assim como os discípulos fazem com Jesus. Exemplo, Mateus 16, 16. Essa parte que eu não entendi nada. Vou ler de volta. Sobre diálogos, levou-se em conta o registro linguístico, fazendo com como... Ah, tá. Ao invés de usar você, usa Senhor. Pelo menos isso, né? Vamos lá. Característica 6. Levando em conta a ordem dos textos... Perdão. Característica número 6. Levando em conta a ordem dos termos na frase, pode-se perceber que a Bíblia de Almeida replicava o grego... o original hebraico e grego, sendo normal ter o verbo antes do sujeito. Respondeu a mulher, João 4.25. Nesta revisão, a ordem foi alterada em muitos casos para sujeito antes do verbo. A mulher respondeu que é o mais natural em língua portuguesa, exceto em textos poéticos e orações nos quais a expressividade da linguagem é privilegiada. Nada a comentar sobre isso. Nada a comentar sobre isso porque nesse caso, em alguns casos, no caso da característica número 6, eu acredito que a ordem dos fatores não altere o resultado. Então, durante a leitura eu mesmo faço algumas trocas, mesmo usando a versão de Nelson, que é a versão que eu sou apaixonado. Então, eu acredito que a ordem dos fatores não altere o resultado. Ah, mas tem que ver como é que estava no original. Cara, no original estava em hebraico e você não entende hebraico. Pode ser que você seja um doutor em hebraico, mas eu acredito que eu não esteja falando com doutores nesse vídeo, até porque doutores não precisariam ver esse vídeo. Se você é um doutor e está vendo esse vídeo, cara, a parte dos comentários é toda tua, velho. Fique à vontade para comentar sobre cada ponto que eu argumento aqui sem medo de ser feliz. Mas eu acredito que esse ponto seja até razoável, seja até... Bom, não dá para dizer que é, mas eu não acho tão errado quanto as outras coisas que eu já comentei aqui. Eu acho que ok. É ok. Continuando aqui, característica número 7. Intercalações ou mesóclises tipo louvar-te-ei em Salmo 9.1 foram transformadas em formulações mais usuais no português brasileiro atual, como eu te louvarei. Nesse caso aqui eu fico dividido porque eu gosto da... eu gosto da... eu gosto da forma louvar-te-ei mas eu também uso, às vezes eu te louvarei. Então, o 6 e o 7 dá para relevar, vamos dizer assim. Eu acho ok. Não, nem bom nem ruim. Eu acho ok. Característica número 8. Verificação especial foi feita para preservar níveis literários distintos e o estilo de diferentes escritores. Como já acontecia com outras edições da nova tradução de Almeida, também o leitor. como já acontecia com outras edições da tradução de Almeida, também o leitor da nova Almeida atualizada poderá perceber o estilo mais rude de Marcos, a profunda simplicidade de João, a lógica persuasiva de Paulo e o estilo elevado de 1 Pedro e Hebreus para citar apenas alguns exemplos. O Estilo Mais Rude de Marcos Ah, talvez eles estejam mencionando aqui a passagem dos porcos. Os porcos estavam pastando e na verdade há um debate quanto a isso e quanto aos porcos serem na verdade militares romanos. E essa é uma tradição que até hoje é trazida aos porcos chegando lá e se referindo a policiais. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas a própria Bíblia como fala que é o estilo mais rude de Marcos. pode ser que tenha sido em referência a isso. Mas comentário pessoal só. Eu não chamo policiais de porcos até porque eu tenho família na polícia e eu sei que eles não são porcos, eles são muito arrumados por sinal. Mas eu sei que quem é bandido e quem é mais a favor da bandidagem quem é mais à esquerda politicamente falando vai falar que o policial é porcos mesmo e que não sei o que e parará e quem é mais à direita na política vai falar não, o policial é policial, não é porco. O porco é o animal que fica na vara de porcos. Mas não quero trazer essa discussão aqui. Comentários estão bloqueados por esse tipo de comentário. Brincadeira. Pode comentar lá sobre isso também. Característica número 9. Nessa edição assim como na Almeida Revista e Atualizada a poesia bíblica é tratada como poesia também na apresentação gráfica. No entanto a nova Almeida Atualizada destaca também os textos poéticos encontrados nos livros proféticos. Então segundo o que eu entendi aqui é bom deixar isso claro agora segundo o que eu entendi na Almeida Revista e Atualizada a poesia era tratada como poesia apenas nos livros poéticos. Na nova Almeida Atualizada que é essa que eu estou lendo aqui ela traz a poesia como poesia não só em textos poéticos nos livros poéticos mas traz poesia como poesia nos textos poéticos dos profetas também em Jeremias em Ezequiel Daniel José João Almeida de Janu Piqués Amor Sofrenes a Jeus Acarias e Malaquias se tem poesia nesses textos e essa Bíblia nova Almeida atualizada vai trazer como realmente uma poesia o que não acontecia na Almeida Revista atualizada pelo que eu entendi eu acho isso muito bom é bom diferenciar o que é fala de uma pessoa do que é fala de Deus do que é fala de Jesus Cristo do que é fala de demônios do que é poesia do que é parábola eu acho que isso é bastante interessante eu acho que as Bíblias deveriam trazer isso mais vezes sabe então nesse ponto aqui eu concordo eu não vou dizer que concordo completamente porque eu de volta eu não li a Bíblia em si eu estou lendo essa parte inicial mas eu concordo a minha tendência é concordar nessa nessa nona característica aqui vamos para a décima característica agora em texto em muitos textos narrativos buscou-se uma simplificação especialmente no antigo testamento em vez de orações subordinadas deu-se preferência a orações coordenadas seguindo o estilo do texto original hebraico comentário oração aqui não é a oração que a gente ora para Deus a oração é a frase em si tá décima primeira característica revisando os períodos longos procurou-se na medida do possível transformá-los em frases mais curtas assim muitos pontos e vírgulas o sinal de ponto e vírgula eu vou mostrar aqui para vocês muitos pontos e vírgula tá em cima ali né muitos pontos e vírgula assim ó tá vendo aí muitos pontos e vírgula foram substituídos por pontos também a conjunção e que ocorre com grande frequência no começo de versículos foi em vários momentos substituída por então assim depois quanto a isso comentário eu acho que deve se prezar muito pelo original eu sei que nós não falamos original hebraico nem original grego mas as pessoas que fazem tradução são doutores nisso então eu acho que deveria se prezar pelo se usa ponto e vírgula no original hebraico no original grego tem que trazer ponto e vírgula para o português se usa ponto final usa-se ponto final no português essa é a minha visão se a sua visão é diferente tranquilo mas essa é a minha visão é bom manter o texto mais original possível décima segunda característica fez-se uma comparação entre as passagens paralelas buscando tradução igual para o que é idêntico e tradução diferente para o que não é isto se aplica de modo especial aos paralelos entre os textos nos livros de Samuel e Crônicas Reis e Crônicas e aos textos paralelos nos Evangelhos deixa eu pegar um exemplo aqui e ver se isso aqui é verdade é Samuel Samuel 44 se você tiver abrilhando a mão já abre lá também Salmo 44 eu não lembro qual que é o versículo mas eu acho rapidinho aqui tu faz progredos nos sonhos tudo isso me sobreveio no nosso coração desperta desperta porque te escondes não tá mais pra cima não confio no meu arco em Deus que gloriamos assim porém nos expuseste nossa vergonha tu faz bater retirada entregaste nos comuns aqui ó Salmo 44 11 na minha Salmo 44 11 na minha na minha na minha na minha na minha na minha versão de Nelson tá muito muito claro nessa aqui pelo que eu vi batendo o olho já não tá tão claro assim é Salmo 44 11 entregaste nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações agora deixa eu ver se eu lembro é Romanos capítulo 8 Lucas Atos Romanos cadê Romanos 16 não Romanos eu acho eu acho que é o capítulo 8 diremos pois querendo mostrar não é é nessa tradução aqui não tá não tá não tá assim não vamos ver Salmo 44 10 e 11 tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações Romanos 8 36 como está escrito como está escrito por amor de ti somos entregues à morte continuamente fomos considerados como ovelhas para o matador no texto da versão de Nelson essa correlação entre Salmo 44 10 e Romanos 8 36 está muito muito evidente é uma pena que eu não trouxe a minha VDN agora mas eu digo para vocês está muito evidente essa correlação entre Salmo 44 10 e Romanos 8 36 se eu não me engano eu acho que é isso então não essa o que está falando aqui no na na característica na característica 12 não é fato eu já garanto para vocês que não é fato pode ser que tenha sido fato em alguns outros textos mas nesse texto específico que tem sim uma correlação entre um e outro não acontece na versão de Nelson essa correlação é extremamente mais evidente característica 13 em vários momentos o termo homens foi substituído por pessoas seres humanos e até mesmo humanidade sempre que o referente são homens e mulheres no entanto isso não significa que se adotou uma linguagem inclusiva de forma ampla e consistente mas sim que se buscou ser mais preciso e claro e claro ah excelente homens tá é relevável a décima terceira característica é relevável é aquilo que eu chamaria de ok característica 14 unidades de peso tais como ciclos talentos etc de medida tais como côvados estádios etc e de capacidade tais como efas batos etc foram convertidas para pesos e medidas que são mais conhecidos e usados pelos leitores de hoje gramas metros litros etc uma vez que não se sabe com absoluta certeza qual era por exemplo a capacidade de um efa ou comprimento exato do côvado essas conversões em muitos casos aproximadas essas conversões são em muitos casos aproximadas no caso de côvados a medida foi mantida em textos consagrados como Mateus 6 27 Lucas 12 25 acrescentaram um côvado ao curso de sua vida e Apocalipse 21 17 uma passagem em que a conversão de 144 côvados para 64 metros acabaria por eliminar um número simbólico no Apocalipse no entanto notas explicativas informam o equivalente mais próximo desse côvados no sistema métrico deixa eu ver como é que isso se apresenta aqui na nessa nova Almeida atualizada eu vou pegar como exemplo o Apocalipse 21 17 eu acho que é o texto mais mais enigmático vamos dizer assim que traz esse exemplo eu acho que vai trazer esse exemplo na verdade Apocalipse 21 17 cadê 22 20 18 16 17 mediu também a sua muralha e tinha como e tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava talvez esteja aqui não não traz não podia trazer entre parênteses aqui igual a Santa Bíblia versão de Nelson traz mas não traz não tipo 144 côvados abre parênteses 64 metros fecha parênteses e continua o texto eu acho que seria interessante se trouxesse mas não traz não então está aqui outro ponto que não corresponde a a veracidade dos fatos não corresponde a veracidade dos fatos eu sei que esse vídeo está um pouco longo esse vídeo está um pouco longo demais está com uma hora e 15 já mas eu estou terminando aqui já característica característica número 15 quanto aos nomes de moedas como denários e dracmas esses foram mantidos porque é arriscado a atualizar seu valor num mundo de inflação constante no entanto notas explicativas indicam seu valor relativo mentira já adianto para vocês que é mentira essas notas não constam aqui no texto pelo que eu já vi aqui dos côvados aqui em Apocalipse 1.17 é mentira isso que fala aqui é mentira mentira clara então o ponto a característica 14 a característica 15 a 14 nem tanto mas a 15 característica é mentirosa pelo menos dessa versão que eu tenho em mãos pode ser que na versão que você tem em mãos traz lá o texto entre parênteses e bonitinho igual eu acho que tem que ser mas nessa que eu dei em mãos aqui é mentira a 15 característica é mentirosa característica 16 sempre que possível os títulos de sessão foram atualizados dando-se preferência a formulações derivadas do próprio texto bíblico eu acho que títulos de exceção aqui fala sobre o que nós chamamos de epígrafe quanto a isso eu não vou colocar juízo de valor nem que é verdade nem que é mentira nem que é bom nem que é ruim porque eu não acompanhei então eu não posso dizer a minha opinião sobre isso porque eu não tenho opinião sobre isso a característica 17 incluiu-se na nova Almeida atualizada um sistema de referências cruzadas mais amplo do que o presente na edição anterior incentivando os leitores a ler a bíblia à luz da própria bíblia isso é bom se for verdade mas levando em consideração o que eu já vi aqui acho que não é não mas enfim se for verdade isso é muito bom a ler a bíblia à luz da própria bíblia excelente se for verdade característica 18 característica número 18 nova notas foram acrescentadas ao longo do texto cadê notas foram acrescentadas ao longo do texto podendo ser de vários tipos traduções alternativas explicações de termos hebraicos e gregos que foram apenas transliterados exemplo Isaías 8 1 eu fiquei bem embumado com essa minha encucado fiquei encucado com essa versão o senhor me disse pegue uma tabuleta grande e escreve nela de maneira inteligível maer salau ras bas será que falo depois que acabou o livro tem uma página específica só pra pra esses pontos fiz aí 55 tá chegando o final aqui já Jeremias 2 Jeremias 1 vamos ver se no final de cada livro tem essa 569 571 essa é 570 não, não traz não ó, mais uma nota mentirosa isso é triste só se eu não entendi o que ele tá querendo dizer aqui explicações de termos hebraicos ou que foram apenas transliterados não tem explicação sobre o que significa maer salau ras bas entre parênteses é entre parênteses não tem só se nessa bíblia aqui traz de outra forma mas eu não consegui identificar não como testemunhas fidedignas chamei o sacerdote Urias Zacarias filho de Belequias então tive relações com a profetisa ela ficou grávida e deu a luz um filho e o senhor me disse ponha nele o nome de maer salau ras bas porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe as riquezas de damasco e os despojos de samaria serão levados ao rei da assíria cara não fala cara é mais uma nota mentirosa que eu constatei aqui em Isaías 8 1 e Apocalipse 9 11 vamos ver se Apocalipse 9 11 se salva mas pelo que eu já vi aqui eu acho que não se salva não Apocalipse 9 11 Apocalipse 1 Apocalipse 3 Apocalipse 7 9 10 11 tinham por rei sobre eles o anjo do abismo cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion não traz explicação também um asterisco entre parênteses o que significa essa palavra destruição significa morte significa o que devia trazer porque na característica número 18 fala que tem mas não tem não informações a respeito do contexto cultural bíblico exemplo Gênesis 30 14 vamos ver esse vai se salvar 30 14 nos dias da colheita do trigo Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo ele as trouxe para Lia sua mãe então Raquel disse a Lia será que é esse nos dias da colheita do trigo informações a respeito do contexto cultural bíblico não identifiquei isso mais de uma mentira será que vergonha a sociedade bíblica do Brasil que vergonha poxa me decepcionei agora com vocês que vergonha Característica 19 especial atenção foi dada a apresentação gráfica da nova Almeida atualizada que procurou priorizar os parágrafos e deixar claro onde há diálogo isso posso dizer que é até verdade porque eu conferi aqui só passando o olho aqui dá pra ver por exemplo nesse texto aqui de Gênesis capítulo 30 dá pra ver onde começa uma fala onde termina uma fala então isso aqui é verdade mas o resto do que eu falei aqui não identifiquei e por final mais ou menos importante a vigésima característica diversos textos do novo testamento aparecem entre colchetes trata-se de material que se encontra no aparato crítico das edições mais recentes do texto grego não sendo portanto considerado parte do original esse material foi mantido no texto da tradução ainda que entre colchetes para que o leitor não estranhasse a falta de alguns versículos pensando inclusive que poderia ter havido uma falha na impressão quer ver que é mais uma mentira eu vou pegar o texto de Lucas capítulo 3 o versículo não lembro ao qual que eu sei que tem uma uma colocação ali igual fala na explicação Lucas capítulo 3 cadê? 8 7 5 4 3 ora Jesus tinha cerca Lucas 3 23 em diante ora Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério era conforme se pensava filho de José filho de Eli filho de Tati tá ok trouxe realmente o texto segundo se cria ou conforme se pensava mas não trouxe entre colchetes igual falou na explicação lá atrás lá no começo esse conforme se pensava é extremamente importante nesse contexto não vou explicar isso agora até porque o vídeo já tá com uma hora e meia quase então não cabe nesse vídeo aqui explicar porque que conforme se pensava é importante mas é extremamente importante porque no texto original tá diferente é só isso que eu posso dizer por enquanto pelo menos tá mas não trouxe entre colchetes então mais uma mentira nessa parte que eu li pelo menos pode ser que em outros textos você que tem essa bíblia nova Almeida atualizada em mãos e já leu ela e sabe onde é que tá os textos que tem ali traga nos comentários pra poder ver se nessa bíblia que ele também tem porque olha eu tô sentindo vergonha alheia lendo essas coisas aqui confrontando com a bíblia em si e não achando nada tá feia a coisa aqui bom, enfim o próximo paragrafo já não é mais a característica é a continuação e finalização do texto a comissão de revisão está convicta de que o objetivo não era corrigir uma tradução inadequada mas aperfeiçoar uma tradução que já é excelente os pensamentos se voltaram especialmente para as novas gerações com o propósito de entregar-lhes um texto clássico com envolpagem moderna assim espera-se que a nova Almeida atualizada seja nos dias atuais o que João Ferreira Anes de Almeida almejava para os seus leitores no século XVII a maior dádiva e o mais precioso do tesouro Barueri setembro de 2017 aqui já começa o texto do antigo testamento cara pode ser que eu tenha entendido errado o que está escrito aqui mas eu ouvi muita mentira aqui é triste falar isso mas eu ouvi muita mentira infelizmente muito infelizmente queria poder hoje nossa essa versão aqui é top das galáxias é melhor que a versão que eu tenho eu prefiro a versão que eu tenho mas essa aqui é mais top de todas mas não consigo fazer isso não depois dessas coisas que eu li aqui nesse começo que eu fui confrontar com a Bíblia em si e descobri que é mentira cara não recomendo eu não recomendo convicto do que eu falo eu não recomendo a versão nova Almeida atualizada eu já não eu já não indico a versão João Ferreira de Almeida normalmente quer ler vai ler né claro o texto tá aqui e mas eu não recomendo não você quer comprar você quer gastar dinheiro você pode comprar essa Bíblia mas você quer investir teu dinheiro numa Bíblia foge dela cara foge dela porque assim se você tiver de 3 a 10 anos de idade até vai pode pode comprar essa Bíblia aqui que ela vai ser boa pra você mas se tiver 11 anos pra cima cria vergonha nessa tua cara porque já passou do tempo de você consumir conteúdo bom mesmo bom de fato de verdade mesmo sabe essa versão aqui pra você que tem 11 anos ou mais já não serve mais não você tem até 10 anos de idade essa versão aqui até passa mas é aquela até passa mas eu não não recomendo não tá eu sinceramente não recomendo a revista a nova Almeida atualizada tá não recomendo é só isso que eu tenho a dizer só por esse comecinho aqui que fala muita coisa que é mentirosa já nem sei se eu posso confiar mais no que eu li aqui sobre João Ferreira de Almeida no começo porque é é horrível é horrível foi falando ali fui conferindo pra ver se era isso mesmo não é nada mas é algumas coisas até são mas se eu achei alguma coisa mentirosa aqui já é o suficiente pra desconsiderar essa versão bom isso é tudo só não só não recomendo a bíblia a bíblia sagrada na nova na versão nova Almeida atualizada NAA não recomendo de jeito e maneira nenhuma tá eu já não já não recomendava normalmente agora depois de ler isso aqui pior ainda tá é bom isso é tudo por enquanto deu uma hora e trinta minutos de vídeo com alguns segundos vou upar ele na íntegra sim e até o próximo vídeo não tem nem o que dizer até desanimei agora depois de de confrontar tudo isso eu até desanimei mesmo não de fazer os vídeos porque fazendo vídeo é assim que a gente descobre as coisas quando são boas e são ruins mas eu até desacorcei falou até a próxima eu até Obrigado.